Olá amigos, eu sou Bernadette e eu sou Osamu. Estamos aqui para passar quatro informações importantes para vocês. A primeira é sobre inscrição para o clube de crianças. A segunda é sobre cuidado com a intoxicação alimentar no inverno. A terceira é sobre o 17º Festival de Rua Ijizoca. E por último, como de sempre, a prevenção contra terremotos. Eu vou começar com a primeira. Hokago Jidou Kurabu,来年 4月入会の Jidouを募集します. Inscrição para o clube das crianças a partir de abril. O clube das crianças após as aulas, Hokago Jidou Kurabu, é um local para as crianças que frequentam o ensino fundamental de primeira a sexta série e os pais trabalham durante o dia. As crianças poderão frequentar o local quando a escola não estiver em atividade, como por exemplo, nas férias de verão, inverno e primavera. O clube das crianças ficará aberto de segunda a sábado, porém feriados nacionais, final e início do ano, ficarão sem atividades. Na região de Shimizu, aos sábados, não haverá atividades, exceto em Kambara, Higashi e Yui. Nas férias de verão, inverno e primavera, também estará em atividade. O horário de funcionamento do clube das crianças, quando a escola estiver em atividade, é das 12 horas às 18 horas. Quando a escola não estiver em atividade, das 8 horas da manhã às 18 horas. Alguns clubes funcionam até 18h30 ou 19h. A taxa da região de Aoi, Suruga, Shimizu, Kambara, Higashi e Yui, A taxa é de 9.500 ienes por mês. A taxa de março é 12.000 ienes e em agosto, 14.000 ienes. A região de Shimizu, 7.500 ienes por mês. Em alguns clubes, existem variações nas taxas de março e agosto. Existe também o sistema de ajuda, que diminui os gastos para famílias numerosas ou o ganho anual seja baixo. Mais detalhes verifica o guia de aplicação. O formulário de aplicação será distribuído a partir do dia 4 de novembro, sexta-feira, e o prazo de aplicação é até o dia 2 de dezembro, sexta-feira. O formulário e o guia de aplicação poderão ser encontrados no clube de que pretende ingressar. No Shizoka, Shishakai, Fukushi, Kyogikai, Conselho de Assistência Social de Shizoka. No Shiakushoku, no Omirai-ka, no Kosodate-shenka de cada região. No Kambara, Shisho e no Rompejo da cidade. O local de clube de criança, Hokago de Dokurabu, poderá ser verificado no Rompejo do Miraiká. Qualquer dúvida sobre o clube poderá ligar no Kodomu Miraiká pelo telefone 054-221-1543. O atendimento será somente em japonês. Você já se conhece sobre esse tipo de serviço do clube de crianças? Sim, 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 porque eu já trabalhei na escola primária, né? Ah, sim. Sim, sim, sim. Então, muita gente, muitas crianças aproveitam. Aproveitam essa oportunidade, né? Ah, que bom. A segunda informação, por favor. No inverno, tome cuidado com a intoxicação alimentar causada pelo vírus Noro. Qualquer descuido poderá se intoxicar. E para evitar, obedeça os seguintes itens. Lave bem as mãos com um sabonete após ir ao toalete. Após o uso do toalete, lave bem as mãos, pois podem estar contaminados com o vírus ou bactéria que causam a intoxicação alimentar. E ao retornar para a sua casa antes de cozinhar ou comer, lave bem as mãos. Fique atento para a sua gestão de saúde. Mesmo contaminado com o vírus Noro, os sintomas podem não aparecer. Caso alguém da família ou alguém ao seu redor tenha os sintomas de vômito ou diarreia, tome cuidado. Você também pode estar contaminado. Os pratos de carne devem ser bem cozidos. Na carne crua, existe a possibilidade de conter o compilobactéria, salmonella, ecoli, e outros tipos de bactérias. Portanto, cozinhe bem a carne. E também as ostras devem ser bem cozidas, pois caso contrário, pode causar a intoxicação alimentar devido ao vírus Noro. Caso tenha dúvidas, poderá ligar no Hokenjo Shokuhin Eisei Ka, pelo telefone 054-249-3162. Muito bem. A gente tem que tomar muito cuidado com essas... Especialmente nessa época do ano, né? Eu não sabia. Eu pensei que geralmente a intoxicação... Geralmente no verão. No verão e no verão também. Ah, é? Não sabia. Então, a terceira informação. No ano 2000, iniciou na cidade de Shizoka o evento principal de artes e música, o Festival de Rua em Shizoka. Concentrando-se na música e arte, poderá assistir também o teatro, a arte de palco, dança e outros. Os participantes são músicos e artistas que atuam na cidade de Shizoka e a equipe de gestão são todos voluntários. Neste evento, ocorrerá a votação de um em. De segunda forma, caso goste de algum artista, deverá entregar um em ao artista. Assim, estará participando da votação de um em. Todos os dias, os três melhores artistas e o 17º lugar, devido ao 17º festival, serão condecorados. A cerimônia de condecoração será no dia 26 de novembro, no sábado, a partir das 20 horas, e no dia 27, domingo, a partir das 19 horas. O local será no Aupá, símbolo do bloco 3, em frente à barraca de emissora de rádio. Não deixe de participar da votação de um em. A data será no dia 26 de novembro, no sábado, das 11 às 20 horas. Dia 27 de novembro, no domingo, das 11 horas às 19 horas. O local será no Shizokashi, Aoi-ku, Aubá, símbolo do, Shizokashi, Aoi-ku, Kofuku-cho. O Live House Stage, Live House U-H-U, Shizokashi, Aoi-ku, Shiken-cho. 9, 10, P1. Também tem os eventos gratuitos, que poder apreciar artes plásticas, como ilustrações, pintura, caligrafia japonesa, moda, artesanato, cerâmica e outros. E também música, performance, música ao vivo, teatro e outros. Mais informações na comissão organizadora, Distrito Festival em Shizoka, no telefone móvel 080-4228-0020 ou no telefone fixo 054-255-4746. Eu vou repetir o telefone. O telefone móvel 080-428-0020 ou no telefone fixo 054-255-4746. E a última informação, por favor? Ok, saigaio dengomban web 171, quadro de mensagem em caso de desastre web 171. A NTT, além do serviço eletrônico em caso de desastre 171, serviço por telefone, por voz, criou o serviço de mensagem de informação por texto, chamado de quadro de mensagem em caso de desastre web 171. Quando ocorrer um desastre natural, os moradores da região afetada poderão acessar o site do quadro de mensagem e registrar a mensagem em forma de texto que deseja. E além de ler as mensagens, poderá acrescentar também. As mensagens ficarão à disposição até seis meses. E o serviço dispõe nos idiomas em japonês, inglês, coreano e chinês. Para deixar a mensagem para familiares e amigos. 1. Acesse o site Saigaiyo Dengomban. 2. Preencha o número do telefone da pessoa para quem deseja deixar a mensagem. 3. Clique no botão Dengon wo toro kusuru. 4. Escreva a mensagem. Para verificar se há mensagem para você. 1. Acesse o site do quadro de mensagem em caso de desastre. Saigaiyo Dengomban site. 2. Preencha o número do seu telefone. 3. É possível experimentar de antemão este serviço nos seguintes períodos. 4. Todo mês, dia 1 e 15, durante 24 horas. 4. Do dia 1 ao dia 3 de janeiro, ano novo, né? 5. Durante 24 horas também. 5. Do dia 30 de agosto ao dia 5 de setembro, no Bo Saishuka. Nesses dias, das 9 horas às 17 horas. 5. Do dia 15 ao dia 21 de janeiro, no Bo Saishuka, no Bo Saishuka. Nesses dias também, das 9 horas até às 17 horas. Esperamos que essas notícias tenham sido úteis para vocês. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima e tchau! Legenda Adriana Zanotto